Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá aqui pra mais um Como Jogar D e dessa vez é Moira! Muito pedida por vocês, tá? Muito votada por vocês também e mano, um dos suportes mais ofensivos que a gente tem no Overwatch hoje. Não que ela seja o único suporte ofensivo, que não deve se taca com os outros, mas ela mano, na moral, tem uns segredos que muita gente não sabe e que mano, sofre. Sempre tem uma Moira no seu time e você vê que o cara deu muito dano, não curou nada, você fala, pô, nem é suporte isso. É triste, é triste. Então hoje eu vou ensinar você o melhor jeito de você jogar e ter um aproveitamento da hora com ela, tanto na cura como no dano. Porque o equilíbrio com ela é muito necessário, beleza? E antes de mais nada a gente vai falar sobre as passivas. A única passiva que ela tem é a passiva do suporte, padrão, né? Quando ela tomar um dano e ela ficar parada, ela se cura. E a gente tem também uma... não seria uma passiva de fato, mas a gente vai ter aqui no seu ataque básico a gente tem o ataque esquerdo, né? E o ataque direito. Todo mundo já conhece. O ataque esquerdo cura, o ataque direito dá dano, beleza? E assim, cara, esse ataque é muito, muito interessante porque ele é um... não, parece simples, mas não é, tá? Aqui, você tá vendo quando eu tô curando? Essa barra cai. E essa barra, ela só volta, ó, tá vendo, ó? Curei, imagina que eu tô curando meu aliado aqui, ó, curei tudo, ó. Não consigo mais curar com essa skill, beleza? Então, pra eu curar de novo, ó, ou eu espero que vai encher lentamente, bem lentamente, eu vou ter que curar bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho ou eu bato em alguém. Eu vou lá, dou dano pra aumentar minha barra de cura. Aumentando minha barra de cura, eu consigo curar mais. Por isso que ela é um suporte ofensivo, tá? Você é obrigado a dar dano para poder curar. Então, quanto mais dano você dá, mais você cura. Quanto mais você cura, mais dano você precisa dar, entendeu? Esse é o equilíbrio. Então, ela precisa ter esse equilíbrio e você precisa ter isso em mente, principalmente na hora de você se expor numa luta ou não. Ela é um suporte que, apesar de ser ofensivo, ela não é um suporte de troca. Você não vai lá trocar com alguém, tá ligado? Você é muito forte, você consegue ganhar trocas de muita gente, mas o seu papel principal é manter seu time vivo e fazer o suporte. O suporte no dano, o suporte pegar aquela última kill, tá ligado? Porque a gente vai falar aqui um pouco sobre as outras skills dela e aí a gente vai, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre range. Muita gente se expõe muito com ela, ó. Eu consigo curar daqui, tá ligado? Ó de onde eu consigo curar o cara, tá vendo? Eu consigo curar a 20 metros, cara. 20 metros é uma distância muito grande, tá? E a mesma coisa pro meu dano. Eu não preciso ir lá e colocar a mão na cara do maluco. Eu não preciso vir aqui, ó, vir aqui e grudar a mão na cara do cara pra poder dar dano nele, entendeu? Eu posso usar a cura, o dano de longe. Eu consigo usar, ó, a uma distância bem agradável, tá? Basta mirar e usar. Muita gente não faz isso. Muita gente usa o shift pra colar no cara e dar dano e curar. Então não faz mais isso. Se você faz isso, para com isso agora, tá ligado? Porque isso vai melhorar muito a sua gameplay de moeira. E você vai começar a causar muito mais impacto e vai ajudar muito mais o seu time. Com isso, mano, todo mundo só vai rasgar elogio pra aquela moeira que carregou a partida. Falando aqui um pouco mais que a gente já comentou, a gente tem o shift, que é um escape muito bom. Ela fica dois segundos e vulnerável e você consegue se movimentar bastante, tá? Não é uma mobilidade, uau, incrível. Mas você coloca pra uma direção, dá o shift, né? E você consegue sair de situações, se esconder, sair, né? De conseguir driblar algumas pessoas e se reposicionar. Principalmente quando você vai voltar para trás do seu time, para não morrer ou para ter o suporte da galera enquanto você volta pra fazer a troca, beleza? Ela sim é um suporte que às vezes você pode ir pegar uma parte mais avançada ali pra dar um pouco mais de dano, finalizar aquele cara, mas você não precisa. Você viu o tamanho do range do seu dano aqui, né? Você tem uma outra coisa que dá um range muito absurdo, é a sua bola do Goku aqui do Kamehameha. Você tem a cura, né? E você tem o dano. Esse negócio, cara, é o maior range do jogo. Eu posso usar e ele vai embora, tá ligado? Ele vai o mapa inteiro, ele vai o mapa inteiro, ele vai bater na parede e vai voltar, tá ligado? Então, o que acontece com ela? O único jeito dela gastar é ela realmente dar o dano, ó. Tá vendo? Ó, ela deu ali, ó, quase 400 de dano ali na galera. Deu bastante dano nas duas pessoas e ainda assim ela sumiu, beleza? Porém, eu posso fazer isso, mano, a long range. Eu posso estar lá do outro lado do mapa e eu faço isso e ela vai lá pegar aquela kill. Então, se um cara saiu meio zoado de vida, se o cara saiu marão, ela é perfeita, é esse skill. Então, você não precisa ir até o cara, pegar o dano, tá? Então, tipo, não faz isso, não faz isso, beleza? A cura, a mesma coisa. Você tem que manter um equilíbrio, tá? Se eu vou bater, se eu não tenho mais a minha carga de cura aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho mais a minha carga de cura, minha carga de cura acabou, legal? Então, agora eu vou focar bater pra encher minha carga de cura. Então, o que eu faço? Eu uso a bola de cura no meu time enquanto eu bato com o meu dano, fechou? Aí, quando eu tiver minha cura, eu volto a usar minha bola de dano pra poder usar a cura no meu time, tá ligado? Então, você vai mantendo o equilíbrio, tá? Sempre, sempre você tem que manter esse equilíbrio pra você poder causar muito a partida. Na parte prática, eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês precisam fazer, como que vocês vão fazer, de uma forma bem legal, tá? Então, lá a gente confere um pouco mais sobre isso. Sobre essa bola aqui, é que você vai tirar muita vantagem de lugares fechados. Há, como assim, mapas pequenos, mapas de empurrar carga, mapa com muitas salinhas. Mano, você pode jogar isso aqui no teto, ela vai ficar batendo de cima pra baixo, tá ligado? Eu posso vir aqui, ó, bater de cima pra baixo, ela vai ficar batendo nos caras, tá ligado? Ela vai causar muito, muito dano, tá? Pra você matar uma Tracer, você mata Tracer fácil, você mata Genji fácil, você é muito counter de Genji, tá? Genji tá no meta, então, mano, vai fundo, que às vezes você, mano, desgraça um Genji, desgraça uma Tracer muito fácil, porque ele não tem como te defender, não tem como defletir, porém, você só tem 200 de vida. Você não é muito tanque, então cuidado que um combo bom dele pode te matar, então fica ligado. E uma outra coisa interessante, tá, que é suas passivas, não seria nem sua passiva isso, né? Mas assim, ó, imagina que tomei dano, certo? Aí, quanto mais eu bater, mais eu me curo, beleza? Então, quanto eu estiver batendo, eu vou estar me curando, tá? Isso daqui é muito bom. Então, sempre que você estiver numa troca, um cara passou costas, um cara tá vindo ali errar você, você acabou ficando no X1, gruda no cara, mano. Gruda aqui a mira no cara, fica batendo nele, porque quanto mais você bater, mais você vai se curar. E a troca vai ser sua sempre, tá? Usa a bola pra dar mais dano e ficar batendo nele, pois você vai sempre se curar, beleza? Se for um cara com dano muito alto de perto, tipo um Reaper, você sai, você se afasta e você faz a troca de longe, tá? Esse é o melhor truque que você tem pra fazer. Agora, se for uma Tracer, se for um Genji, dá pra você ganhar essa troca bem de boa, tá? E usar o seu Shift só pra se reposicionar. Não gasta ele à toa, tá? E agora a gente vai falar sobre a sua Ultimate. Sua Ultimate, mano, sua Ultimate é bem da hora. O Sigma, ele tem... O Sigma, ele tem 550 de vida. E, mano, a sua Ultimate derrete um Sigma, tá ligado? Ó, mano, você vai, você vai, ó. Vai, Sigma, vai. Não precisa ser na cara, na cara ou no corpo dá a mesma quantidade de dano, tá? Inclusive o seu ataque também, tá? Ele sempre vai grudar no corpo, independente se for na cara, tal. O importante é você mirar na pessoa, tá? E outra, ele já pega bem perto, tá? Vou mostrar aqui, ó. Eu não preciso nem tá clicado na pessoa, ó. Ó, eu tô mirando próximo a ele e ele já pega. Então, mano, é muito fácil de você dar dano com ela. E curar é a mesma coisa. Agora, a sua Ultimate. Você viu? A sua Ultimate dá muito dano. E é esse raio que, mano, destrói muito, muito. E ela vira muito a partida. Porém, se você tá usando ela pra matar os inimigos e tentar fazer jogada da partida, usar lá pra dar dano na galera, você tá usando ela de forma errada, tá? Porque a Ultimate dela, ela tem uma funcionabilidade muito útil pro seu time, que é o quê? Segurar a treta. No ataque é você garantir a ofensiva e na defesa é segurar a treta. Ah, CK, como assim? A Ultimate dela, ela cura e bate ao mesmo tempo. Então, e ah, e uma coisa, ela atravessa todo mundo em linha reta. Então, é aliado, é inimigo, tem três inimigos enfileirados, vai dar dano nos três. Tiver um aliado, vai curar o aliado e dar dano nos caras. Então, a sua Ultimate serve pra isso. Imagina que você está numa ofensiva, você vai ligar a sua Ultimate e sempre que o seu time for começar a fazer um avanço forte, você vê que vai começar a TF, você luta no seu tanque e você vai pra frente. Por quê? Porque o seu tanque vai estar sempre dando de frente com outras pessoas. Isso você vai acertar a pessoa da frente e vai curar o seu tanque. E você vai dar liberdade pro seu tanque fazer o trabalho dele. Ele não vai precisar ficar segurando o shield, ele não vai precisar ficar usando o skill de tankar, porque a sua cura vai estar muito forte em cima dele, tá? Então, assim, é assim que se usa a Ultimate dela. Esse é o jeito certo, esse é o momento que você usa, tá? Raros momentos onde você vai tentar, putz, tem três caras ali, só você, o ponto tá acabando, eu vou tentar matar os três e já era. Pode dar muito errado, pois você fica bem vulnerável quando você tá usando a sua Ultimate e você tem que estar bem posicionado pra isso. Então, toma cuidado com isso, beleza? Toma muito cuidado. E agora, umas dicas extras aqui que eu vou te dar. No seu Shift, você tem um super dash aqui que você pode dar, super assim, entre aspas, porque assim, toda vez que você der o dash e pular, você viu? Olha, eu fui bem mais alto do que se eu só tivesse dado o dash, beleza? Por quê? Porque, mano, esse dash dela aqui é muito, muito bom. Todas as skills, basicamente, tá? De mobilidade, a Mercy, muita gente tem isso, tá? Você usou, você correu, você apertou o espaço no final da skill, ela vai estender um pouco mais e você vai ser arremessado de certa forma, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, eu consigo alcançar lugares que eu não alcançaria se eu só usasse o dash, tá? Então, é um escape perfeito, é um escape muito bom. Então, guarda pra escapar, não guarda pra ruxar. Vale lembrar que se você gastar isso daqui pra ir pra cima do cara, você vai ter que esperar 100 segundos de uma troca franca que pode ser 2x1 ou muito mais. Então, toma cuidado na hora que você for usar essa skill. Usa ela pra escapar, tá? E você sempre pode utilizar o espaço no final pra dar aquele jump forte e se salvar de uma forma bem da hora. Isso daqui já melhora muito a mecânica dela e garante que você fique vivo por muito tempo. E, mano, a moeira não morre, tá ligado? Se você for uma moeira da hora, você vai ver que você não morre. Porque você se cura enquanto bate, você guarda sua ultimate sempre, tá? Pra esses momentos importantes. E, em caso de, putz, vou morrer, não tenho o que fazer, vale a pena eu ultar pra me salvar e tentar salvar aqui essa jogada? Às vezes vale. Então, vale a pena você analisar a jogada pra você gastar sua ultimate. Sua ultimate é muito forte. Ela vira tretas. Como eu falei, você bate e você se cura. Sua ultimate não é diferente. Enquanto você tá ultando, você se cura. Então, você consegue fazer uma troca bem da hora, tá? Ainda mais se você estiver trocando com um cara que não tem um dano tão alto, tão direto, tipo um Hanzo que pode te dar um HS e te matar. Ah, e outra. Ela dá muito dano. Então, se você estiver focado em alguém e essa pessoa não estiver sendo curada, mano, essa pessoa vai de base muito rápido. Ah, então, fica ligado. E a Moira tem muito potencial e você pode explorar isso de várias formas. E beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre sinergias e counters da Moira, tá? Como eu já falei, ela é counter de algumas pessoas e isso é bem da hora, é bem forte. Uma coisa interessante é que você pode sim counterar uma sombra, que é um dos personagens mais fortes do jogo atualmente, tá? A sombra é muito forte, muito versátil e ela consegue ficar invisível o tempo todo, tá? Se ela só aparece se tomar dano ou se bater em alguém, tá? Então, toma cuidado. Por isso que a Moira pode ser counter dela. Por quê? Se você jogar sua bola de dano e acabar acertando ela, você sabe mais ou menos por onde ela vem, os caminhos que tem, você consegue neutralizar uma Moira muito tranquilamente, tá? Você consegue spotar ela pro seu time. No competitivo, mano, quem tá rendendo é a sombra, porque ela desliga a ultimate, ela desliga a shield, ela desliga a cura, ela desliga tudo, tá? Então, toma cuidado. Antes de você conseguir parar com ela, na verdade, não parar de fato você no X1, mas você é muito forte contra. Uma Tracer também é legal, porém, a velocidade dela dá uma atrapalhada. Mas ainda assim, dá pra você pegar ela de boa, pois se o cara forçar uma treta, ele acha que ele vai ter mais dano que você, você se cura enquanto bate, você sempre vai ganhar dele. São uns counters bem legais que você pode usar pra bater nos caras. Outra coisa legal que você pode fazer é o quê? Jogar com o seu tanque, tá? E aí eu te falo, a Moira, ela tem um potencial de manter qualquer tanque na linha de frente super suave, tá? Porque ela tem muita cura e ela tem dano pra acompanhar. Então, todo mundo que estiver focando o seu tanque, todo mundo que estiver muito próximo do seu tanque, tiver uma troca de tanques um contra o outro, você consegue ajudar isso diretamente, tá? Você vai dar dano no tanque, você vai estar curando. Lembrando, você vai sempre focar nos suportes, nos DPS e tal. Porém, mano, não deixa de bater no cara que está na sua frente. O cara está na sua frente parado, bate nele, enche sua ult. DVA é muito bom, Orissa, Hain, que vai manter todo mundo seguro enquanto você faz esse avanço, tá? Alguns tanques não conseguem fazer uma proteção tão boa, então você vai se arriscar um pouco mais estando com eles. Então, tipo, um Roderog, uma Junker Queen, um Don't Fish, tá? São tanques que vão muito pra frente ou que vão avançar muito ou que não tem nenhuma proteção pro time. Então, eles são tanques bem ofensivos e acabam deixando o time meio que de lado. Então, você tem que tomar cuidado quando jogar com esses caras no seu time. O suporte é muito necessário no Overwatch. Diferente dos outros jogos, suporte é o que vira jogo, é o que ganha jogo. O suporte morreu, acabou o TF, não tem cura, não tem utilidades o suficiente pra tancar uma treta e o seu time perde. E assim, o suporte, gente, vamos lá, tem que fazer o papel do suporte. Ele tem que dar suporte pro time ganhar a treta, tem que dar suporte em forma de dano, em forma de utilidade, dependente do suporte. A moera, ela não é o suporte mais forte do jogo. Ela é um suporte muito bom, tá? Ela não tá classificada em grandes composições, porque as utilities mais fortes são as que counteram todo mundo. Ah, como assim, você, cara? Tipo uma Ana, ela tem um entorpecente que faz a pessoa dormir. Qualquer ultimate que for utilizada, de certa forma, ela consegue botar o cara pra dormir, acabou o ultimate do cara, todo o trabalho do cara foi pro saco, às vezes uma TF inteira foi pro saco por causa de um skill. É um cara que, se ele acertar uma skill, ele vira toda treta. Bem simples. Sem contar que ela corta a cura, tem outras questões aí. Então, sempre que você for ter um suporte bem agressivo, tenha o suporte de utilidade junto, tá? É sempre bom você ter isso, tá? Você com a moira vai curar bastante, vai curar bastante. Agora que você aprendeu as dicas, você vai curar bastante. Então, se inscreve aí, porque você sabe que o bagulho vai funcionar. Uma coisa interessante é que, você não precisa ficar se expondo tanto, tá? Então, tenha sempre, tipo, visão de, putz, quem é o outro suporte que tá comigo? Ah, é uma Mercy? Beleza, então, eu vou, você é o cara que tem mais dano. A Mercy geralmente não bate. Mercy, ela dá dano, dá apoio, dando dano pro time, porém, ela não fica batendo, né? Ela não fica abrindo pra ficar dando tiro nos caras. Então, você vai ter que fazer o papel dessa outra parte. Você vai ter que usar suas skills pra manter ela viva em certos casos, pois vai sobrar só vocês dois ali pra viver a treta. Ela tem sinergia com todo mundo, Suporte em geral, tem sinergia com muita gente, porque o suporte, mano, é o cara que vai manter o cara vivo, às vezes vai ajudar no dano, no caso da Moira. E na composição em geral, as únicas pessoas que não combinam muito com a Moira são a Pharah e a Echo, tá? Pois elas vão ter uma jogabilidade mais aérea e você não vai conseguir acompanhar isso, fechou? Outras personagens você consegue acompanhar de boa. Questão de velocidade, ela não é um personagem muito rápido, mas o escape dela permite que ela faça entradas e saídas bem fácil de ETF. Se ela se colocou numa situação de risco, ela se reposiciona muito fácil e muito bem pra voltar pro seu time. Agora a questão de counter, galera. Counter, quem consegue te counterar bem? Uma sombra, se ela conseguir passar sem ser vista, ela consegue anular e tirar a sua maior vantagem, que é o seu shift, que seria a sua skill de mobilidade. Então ela vai te counterar muito fácil se ela conseguir pegar você. Você gastou sua skill, se alguém conseguir forçar sua skill, ó, tem que tomar cuidado com a Sojourn. Sojourn é muito forte, ela tá muito forte, ela consegue dar insta kill, tá? Ela dá 200 de dano com o tiro do clique direito. Se ela encheu o raio, ela vai batendo o seu tanque, encheu o raio, virar pra você e dar um tiro e ela pode te matar com um HS. Então toma cuidado, não fica expondo a cara. Lá na partida prática, eu vou mostrar como vocês têm que se portar, como vocês vão jogar, beleza? Sojourn, sombra, a própria Ana é muito chata, muito counter sua, porque ela consegue cortar cura, não deixa você curar, não deixa você se curar. Bem, bem chata, tá? E isso daí, ela consegue fazer você dormir, então se você ultar, ela vai lá, bota você pra dormir e acabou a sua ult, tá ligado? Beleza? Personagens de one hit kill, assim, tipo, um Hanzo, uma Widow, uma Ashe, são personagens que podem te dar bastante trabalho, pois você não vai ter nem tempo pra responder, você tem pouca vida e você não pode ficar vacilando na frente deles, pois eles vão te acertar um HS. Certo? E quando que você vai sacar uma Moira? Cara, na defesa, no ataque, mano, como eu falei, você tem que ver os mapas e o seu time, como que tá bem a composição dele, tá? Assim, a Moira, ela é muito boa pra mapas, onde você tem locais muito fechados, muitas salas, muito pequeno, os caras vão ter que passar por ali, certeza, isso vai te dar bastante vantagem, tá? Mas não vai te garantir que você seja incrivelmente com ela, não, tá? lugares muito abertos tendem a ser desvantagem pra você, tá? Porque você tem muitas áreas e a sua bola tem que ficar rodando muito isso pra acertar alguém ou pra ter um grande impacto, porque ela tem que colar nos caras, tá? E uma coisa que eu não comentei antes é que quando você usa o seu shift, você fica invulnerável, isso mesmo, cara, você consegue fugir de um ultimate, você consegue, só que são dois segundos, pensa nisso, você tem que usar no momento certo pra você anular todo e qualquer dano que aconteça naquele momento, fechou? Ó, os caras vão vim dali, ó, a gente vai começar dando dano, por quê? Porque não tem o que curar por enquanto, ó, nosso tanque foi muito pra frente, eu vou tentar me posicionar pra ficar com ele, porque eu não posso deixar ele morrer, mas eu também não posso ficar muito avançado, porque se eu ficar muito avançado, eu vou morrer por causa dele, tá ligado? recuei, vou dar dano pra poder encher minha cura, ó, não deu, acabou minha cura, eu vou ter que dar mais dano, quebramos ela, consigo curar de novo, fechou? É isso, agora eu vou dar mais dano neles pra eu poder curar, ó, calma, vai morrer, calteiramos um Genji, calma, Souljorn, calma, curamos, ó, vamos curar aqui, soldado, curar o suporte, importante, toma, fechou, ganhamos a TF, simples, mantém essa, essa composição, você sempre vai ficar atrás do seu tanque, você só vai avançar de fato quando o seu time avançar, você nunca avança sozinho numa partida, tá ligado? vamos matar aqui, ó, não, mas me ajuda a curar, a ganhar mais cura, fechou? É isso, me posicionei alto, sempre se posicionar alto, você consegue pegar a Red Rod muito fácil, calma aí galera, ó, acabou minha cura, vou tentar fazer isso aqui, ó, calma, calma, calma aí, ó, é isso, obrigado, vem cá, me dá cura, eu gosto de cura, vou secar um Tera DVA, tá? bem da hora isso também, ó, cura aqui, curou, tenta curar ali em cima, galera, hum, meu tank morreu? Não, meu tank só foi na loucura mesmo, agora eu vou morrer, demos um olé nela, show de bola, meu time foi lá, aquele bagulho, você não vai trocar com o cara, tá ligado? Você não vai trocar com o cara, ainda mais uma Soul Journey, que eu falei, ela te dá Hit Kill, então toma cuidado, tá? Volta, agora você reposiciona, seu time ganha a treta, fica com eles, ó, nossa, ele já ultou, já deu dano, nossa, já quebrou os caras no chão, beleza, calma aí, tanqueira, ó, 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 vamos pegar esse Ganja aqui, matar o Ganja aqui, ó, matamos o Ganja, reposicionou, foi, tipo, mano, eu pego quem eu cantero, tá ligado? Agora a gente tem ult, agora a vida tá fácil, ó, vamos matar uma Mora, ó, ela vai tentar fugir, porém ela, opa, calma aí, calma aí, não, acaba não, calma aí galera, ai, quase que eu morri, cura, 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 quanto mais você cura, você se cura também, e agora eu vou fazer o seguinte, toma, foi, foi, show, matamos uma galera, mantivemos o nosso time vivo, olha que coisa legal, pelo menos grande parte, pronto, agora volta a cura, mano, mantém, é só manter isso, mantém cura, usa pra fazer a diferença na TF, ou no avanço do time inimigo, tá, então você corta o avanço deles, agora eles vão avançar forte de novo, eu preciso de cura, então, deixa eu curar o meu time, obrigado, opa, agora eu vou voltar aqui, tô com o meu, avancei com o meu tanque, nossa, fiquei com um de vida, forcei muita amizade, morri, porque o guente me pegou, forcei muito agora, não era pra eu ter ficado na frente do tanque, é que na verdade, o tanque, de vez ele esperar eu voltar pra trás dele, ele, ele só voltou, tá ligado, era só ele ter esperado um segundinho, eu ia ficar atrás dele, não ia ter levado tanto dano, mas, acontece, posicionamento errado, às vezes, rola, e é nessa que você perde o ponto, que você perde a partida, então, tenta não errar, não deveria acontecer, tá, ó, enquanto, enquanto a galera não volta, a gente tenta, counterar o que dá, dar dano, spamar, encher o ultimate, pá, é isso, aquilo que eu falei, ó, sua bola, mano, ela causa muito dano, o cara tá ali, achando o que ele vai fazer, toma, vou embora, que isso? Galera, aqui atrás, Widow, aqui atrás, Widow, aqui atrás, Widow, preciso curar, vamos curar, vamos curar, um pouco na cura, ó, ela tá voltando, ela tá tentando voltar, ó, toma, hum, não vai dar pra matar essa galera, ó, mas o dano tá lá, ó, curou, curou, foca a cura, não deixa eles avançarem, ó, a Souljorn aqui, salva o cara, show, dá mais dano, e tenta manter a cura, a, a Kiriko, ela tem uma vantagem, ela não precisa avançar tanto pra dar cura, tá, lembra dos 20 metros que eu te falei, você tem que ver quando sua cura tá pegando, quando não, tá, cuidado aí, Tancão, você tá sozinho, eu não tenho cura, acabou, chega um momento que a cura é limitada, tá, esse é o problema da Moira, ela não tem cura pra sempre, oi, tudo bem, adeus, você sola fácil, tá ligado, você pegar uns caras e você sola, sola vários, ainda mais num lugar fechado desse aqui, o widow, o widowzera fez a boa, a gente tem aqui, ó, vai, moirinha, iiii, rushou demais, ó, eu tenho minha ultimate, ó, vamos matar ela, vai, acabou, mano, é muito dano, tá ligado, o dano é bruto, mas a cura também, a partida não foi muito rápida, mas é isso que vocês vão fazer, e acho que deu pra vocês entenderem, mais ou menos, como que vocês vão jogar com a Moira, vocês vão sempre tentar manter o foco com o seu time, vai a fazer avanços esporádicos pra pegar uma kill, jogar uma skill ali um pouco mais avançada, porém, sempre priorizando o seu retorno seguro com a sua skill, e sempre lutar pra causar o máximo de dano, e manter o seu time vivo, ao mesmo tempo que você impede um avanço, ou que você faz o seu time avançar, então, luta dessa forma que, mano, você vai causar um estrago absurdo, tá, e eu quero saber o que você achou do como jogar de Moira, tá, ele te ajudou? Algumas dicas foram úteis pra você? Então se inscreve aqui no canal, pois vão ter muito mais dicas sobre rotas, sobre mapas, sobre outros personagens. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis! Tchau!